Você se sente responsável pelas pessoas? Só pelas pessoas da sua família? Você acha que você tem algum compromisso com as pessoas que estão ao seu redor? Qual é a sua contribuição pela melhora das pessoas? Você acha que isso não tem nada a ver? Bem, o nosso bate-papo é sobre isso hoje. Você não pode perder. Por isso, eu te peço primeiramente que você se inscreva no meu canal, que você toque no sininho aí para receber as notificações. Eu espero que você avalie cada uma das postagens, porque diariamente eu faço uma postagem aqui para abençoar a sua vida. No final, se você gostar do vídeo, me dá um like aí, aquele like, e faz algum comentário, tá certo? Hoje, eu quero ler com você o texto de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 9. Quando Deus pergunta a Caim, Onde está teu irmão Abel? E Caim responde, Não sei, por acaso, eu sou responsável pelo meu irmão? Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é que Caim matou o seu irmão Abel. Matou por ciúme. Matou porque Abel foi agradável a Deus e Caim não foi agradável a Deus. Ele foi desagradável a Deus na oferta que ofereceu. E agora, quando Caim mata Abel, Abel está sumido, Deus pergunta para Caim, cadê teu irmão? E ele, na maior cara de pau, ele diz, Eu não sei, eu por acaso sou responsável pelo meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Muitos de nós esquecemos um princípio fundamental da nossa vida. Quando perguntaram a Jesus, Qual é o maior mandamento? Ele respondeu, olha, o maior mandamento é amar o teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todas as tuas forças, de todo teu entendimento, é amar a Deus sobre tudo. Mas aí ninguém perguntou o segundo mandamento e Jesus completou. E o segundo, semelhante a este, é, Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nenhuma pessoa pode achar que ela vai completar a sua história de vida, que ela vai viver a profundidade de sua vida, que ela vai viver o melhor da sua vida, sem que ela esteja envolvida. Em transformar, abençoar, em, de alguma maneira, motivar e transformar o caminho de outras pessoas. Quando Deus perguntou para Caim, Cadê teu irmão? Ele disse, Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? A resposta de Deus, o contexto ali, demonstra que a resposta de Deus é, é sim. Ele não é teu irmão por acaso. Ele não está no teu caminho por acaso. Eu não plantei ele no teu caminho por acaso. Vocês não se encontraram por acaso. Na minha visão, não existe acaso. Na minha visão, não tem, ah, foi coincidência. Se eu coloquei alguém no teu caminho, se eu coloquei alguém na tua direção, é porque eu tinha um propósito. Eu tinha alguma coisa a fazer sobre a tua vida, através desse encontro. Essa é a grande questão. É a gente entender que as pessoas não estão no nosso caminho por acaso. Quando Nemias estava lá na fortaleza, em Susã, e o irmão dele aparece lá, e ele pergunta, Como é que está o pessoal de Jerusalém? E a Nani fala, Olha, está tudo muito mal. Os muros da cidade foram derribados, e os invasores entram, estupram as mulheres, matam os velhos, humilham as crianças. Está terrível. O que que Nemias entendeu? Nemias entendeu que aquela informação não chegou lá na casa dele, no palácio onde ele estava, na situação confortável onde ele estava. Essa informação não chegou lá à toa. Não chegou por acaso. Deus tinha um motivo pelo qual fez ele saber dessas informações. E então ele decidiu tomar alguma posição. E ele foi ao rei. E ele disse ao rei, Olha, rei, eu não posso estar feliz sabendo que as pessoas da minha cidade, do meu país, estão sofrendo tanto. Estão vivendo uma situação tão difícil. E então o rei lhe permitiu ir a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Nemias compreendeu que o segredo da vida dele não era o umbigo dele. O segredo da vida dele era cumprir algum propósito na vida dos outros. Esse é o grande lance da vida. É você entender onde Deus quer que você seja instrumento dele. Deus não fez você para viver para o seu próprio deleite, para o seu próprio conhecimento, para o seu próprio desfrute. Deus te fez para que você seja instrumento dele na vida das pessoas. Nemias compreendeu isso. Quando José estava lá no Egito e ele depois de ter sido escravo, depois de ter sido prisioneiro, se tornou o governador do Egito, um belo dia ele encontrou com os seus irmãos famintos indo até o Egito para tentar comprar comida e levar comida para o velho pai Jacó. Naquele momento ele tinha duas opções. Uma opção se vingar dos irmãos que o venderam para o Egito, que fizeram dele o escravo. a outra opção é entender que ele não tinha tido conhecimento sobre a dor de sua família à toa. Que ele não tinha encontrado com sua família naquelas circunstâncias à toa. Então, ele fez uma segunda opção. Qual foi? Entender qual era o propósito de Deus naquele reencontro com seus irmãos. E o propósito de Deus era restaurar sua família, salvar sua família da miséria, salvar sua família da morte iminente diante de uma escassez de alimentos em todo o mundo. Gente, ninguém que está no teu caminho, até quem te provoca, até quem te fere, está aí à toa. Deus tem um propósito. Essa pessoa não está no teu caminho de bobeira. Ela está porque Deus quer fazer alguma coisa. E você precisa compreender o que é que Deus quer fazer. Não é um porteiro à toa, não é uma empregada da tua casa à toa, não é um funcionário à toa, não é um patrão à toa, não é um padeiro à toa, não é o atendente lá da, do lugar que você vai se consultar à toa, não é um médico que te encontrou à toa. As pessoas que estão no nosso caminho, elas estão porque Deus tem um propósito. Acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Pergunta de Caim, a resposta é sim. E a pergunta quando você faz, sou eu responsável pelas pessoas que passam pelo meu caminho? E a resposta é sim. Tem gente que só vai conhecer a Deus, o poder dele e a fé se você for um instrumento de ponte para que as pessoas passem por você e cheguem ao Senhor. Que Deus te abençoe e que você assuma a sua posição de ser canal de bênção na vida das pessoas. Por favor, copie o link desse vídeo e passe para todos os seus contatos de WhatsApp, Instagram e Facebook. Amanhã a gente se vê. Um beijo. Um beijo. Um beijo.